E aí, minha gente, será que eu tô voltando pro YouTube? Será que eu tô fazendo um vídeo falado pro IGTV? Não sei, vou saber na edição quando eu decidi. Mas essa maquiagem... Gasguei, desculpa, vou fazer ela. Aí o pai, não deu o chão, por favor? Mas que essa maquiagem vai ser falada, vai, e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de fazer a pele perfeita. Esquece que na minha pele não, ela tá muito ruim, inclusive tem que hidratar os lábios aqui, gente, que eu tô tomando roubo tanto, e tá uma desbagaceira. As palavras que eu falo, elas não existem no vocabulário. Uma bagaceira, não sei o que que eu ia dizer, uma bagaceira, e então eu passo um hidratantezinho com o cozinho aqui da barba. Eu acho, eu adoro ele, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que limpar a pele. Tu pode ir no banheiro, lavar com água e sabão, ou tu usa uma loção de limpeza, assim. Eu descobri agora, pouquinho, que essa loção de limpeza que eu tô usando pra limpar a minha pele tem uma semana, na verdade ela é de limpar o corpo, mas vamos limpar a cara do mesmo jeito, porque, né, eu já ajeitei minha sobrancelha, porque minha sobrancelha demora tanto pra fazer, que se eu ficar aqui fazendo ela com vocês, o vídeo vai ter 40 horas, né? Então vamos ajeitar ela aqui, já venho pra ela ajeitada. Eu tava tentando usar a maquiagem aqui agora pouco, deu certo, não, retirei, e aí eu tô tentando limpar a pele de novo, então vamos lá. Aí você limpa o rosto, essa aqui você só passa e passa no vídeo. Um negocinho de algodão assim, né, um disco de algodão pra poder retirar o excesso, não precisa de linchada. Aí a gente limpa toda a pele, tá vendo? Ela faz uma boa limpeza. Eu retirei a maquiagem e acabou de retirar aqui, ó, com ela. Eu já tinha retirado a maquiagem, vocês veem aqui, né? Isso que se eu ainda for lavar vai sair mais. Só que aí a gente não para nisso, na loção de limpeza. A gente vem com um tônico facial. Eu vou usar esse aqui da Arti, ele é bem tranquilo, ele renova a pele, a pele, a pele, a pele, o que é uma pele? Não, não sabe. Ele renova a pele, revitaliza, enfim, vou colocar um pouquinho dele no chumaço de algodão e vou limpar a minha pele. Sim, gente, eu reaproveito o algodão porque não tem muito não. Na verdade, eu não sei nem onde que tá o restante, eu só tô com esse aqui. Então, eu vou limpar a minha pele com ele porque ele acaba tonificando a pele, ele tira a oleosidade. Enfim, eu gosto bastante de fazer essa limpeza com tônico também, né? Tonificar a pele. Eu acredito que a pele fica muito mais bonita quando você prepara ela corretamente, né? Então, vamos tonificar também. Se você quiser limpar, tonificar e o próximo passo vai ser hidratar. Tudo isso vocês precisam fazer com produtos pro seu tipo de pele. Pele oleosa, pele seca, pele mista, enfim. Pra o seu tipo de pele você vai utilizar. Vou passar agora o hidratante facial. Vou usar esse daqui que é super baratinho, da Face Beautiful. Baratinho mesmo, que você compra aí nas lojinhas, né? Não precisa de uma quantidade muito grande, você aplica no seu rosto. Como eu tô fazendo a maquiagem, como estamos na quarentena, obviamente eu não vou sair, vou ficar em casa. Então, não vou usar nada caro, até porque eu não tem mesmo. Mas, vamos usar as coisas que eu uso mesmo, né? Se eu fosse sair, seria esse aqui também, mas eu não vou sair porque a pele é muito bonita, né? Mas, corrente, corrente. E aí, eu hidrato essa parte da olheira bem também. Principalmente porque, pelo fato de eu estar tomando rocutan, então ela acaba que a minha pele fica bem mais ressecada. Ela era uma pele muito oleosa e agora ela está bem ressecada por causa do rocutan mesmo, tá? E aí, agora eu vou fazer um passo que eu vejo necessidade de fazer, no meu caso, devido a falta da pele estar ressecada, que é aplicar um olhozinho de rosa mosqueta, esse aqui da Face Beautiful também. Eu aplico um pouquinho dele na região dos olhos, porque eu noto que essa parte aqui fica muito ressecada, tá? Então, eu aplico aqui nessa região dos meus olhos, por cima do meu hidratante mesmo. Isso também ajuda que aquela linha que fica, assim, ao redor do olho, do olho, da olheira, né? É uma linha... Porque a olheira, normalmente, ela é escura, né? Ela tem essa linha aqui também, eu não gosto muito. Ela também ajuda a amenizar quando você passa esse olhinho aqui, para ajudar essa hidratada mais potente. E eu passo também no famoso bigodinho finesse que nós estamos precisando. Pronto, nós já fizemos essa parte aqui toda. Aí, agora, a gente vai para a parte do prime. Para aplicar o prime, você vai escolher o prime que melhor se adequa à sua realidade. Mas, se a sua pele é foliosa, hidratante, luminoso, enfim... Eu vou usar esse da Verion, Biclip. Gente, ele é mais caro? Ele é mais caro? Mas é o que eu tenho para me usar aqui, vai ser ele. Mas também tem... Você pode usar, por exemplo, esse da... The Skin Soul. Os dois eu recebi na Globox. Quem quiser assinar usando o cupom... Já falei da Globox, eu falo muito da Globox. Então, assine. A vantagem é essa. Que você recebe produtos que vão... Você vai poder usar, testar, enfim... Esse da Verion que eu vou usar, porque ele dá uma iluminada na pele. E eu gosto desse efeito de iluminado. E algumas meninas até aplicam o iluminador, né? Isso aqui, gente, não é muito indicado fazer aplicar esse negocinho ali no rosto. Só que o meu veio com defeitinho, ele não sai, ele não suga o produto, então eu tenho que aplicar. Aí aqui é só você espalhar. Você pode utilizar um pincel Dual Fiber ou utilizar a mão. Eu, tá com minha mão mesmo, porque até eu pegar o pincel, isso já é o pincel só pra mim aqui. Ele já, já, já tem passado. Então, eu aplico o meu aqui por todo o mundo, tá? Ele já tá, você já vêem que ele já tá uma iluminada, tá vendo? Então, a base que vai vir mate, ela não vai ficar aquele mate sem filha. Que é muito ruim quando eu vou usar. Aí, só, olha pra vocês verem a diferença de um lado pro outro e ele já dá esse meio de nada, né? Olha o que tá aqui pra gravar, gente. Ele não tava soltando o salinho, o salinho é bombinha, sabe? Aqui ele fala, pô! E ele tá muito medo, aí ele tá aqui do lado, ele tava com ele, tá lá fora brincando com os passareiros. Bom, vamos lá. Agora vem a aplicação da base. Como vocês vão aplicar a base? Vocês vão ter várias opções. Desde o pincel, a esponjinha, a pincel Kabuki, a pincel Blue Fiber, isso vai depender do efeito que você quer. Hoje eu vou utilizar um pincel que eu comprei na loja de R$2, que é esse pincelzinho aqui. Ele é um pincel que ele economiza base. E vocês também podem estar utilizando, se você quiser economizar a sua base, esse tipo de pincel aqui, escovinho. Que eles, além de dar um bom acabamento, eles economizam base. E tem a esponjinha também, essa da Mário Sade aqui, gente. Ela é um pouquinho mais carinha, ela é uns R$30, mais ou menos. Mas ela vale muito a pena por causa do acabamento que ela dá. É uma das minhas melhores esponjas, tá? Eu vou usar esse daqui e, se eu tiver necessidade, eu uso aquele pincel esse aqui. Também vocês podem utilizar um pincel Kabuki, de topo chancurado, que ajuda bastante. A base que eu vou usar hoje é a base da Boca Rosa. Essa base, ela tem uma cobertura muito boa, muito alta. E ela é mais ou menos acessível, uma baixa qualidade mais alta, que eu usaria pra ir numa festa que não tem há um ano já, que nós estamos dentro de casa, que é a quarentena que é durar 15 dias, segue aqui, né? Mais ou menos. Vou passar um pouquinho, vou aplicar aqui um pouquinho no meu pincel. Eu dei dois pumps. E eu vou passar aqui no meu rosto. Esse pincel, gente, pui no cabernão, por favor, no cabernão. Nós não queremos fazer a gente no cabelo. Esse pincel, gente, ele já dá um acabamento bem bonitinho na pele. E a base, ela tem uma altíssima cobertura, igual vocês podem ver, tá vendo? E já facilita. A base é de altíssima cobertura, gente. Essa base da Boca Rosa, ela é surreal. E aqui, eu já rico também na parte dos olhos aqui, pra poder criar uma base aqui, apagar essa neira, tá? Ó. Esse pincel é surreal, gente. Esse pincel eu comprei de 2 reais na lojinha, de 2 reais na cidade. E a cobertura que ele me dá, o acabamento que ele me dá, é maravilhoso. Ó, que é que a base... Gente, é aquele lindo... Aquele lindo... Ó, que é que a base não fica pra trás, que a base é maravilhosa, mas olha o pincel, gente. Como que um lado pro outro, com 2 pincel. Então, assim, eu amo esse pincel. Aro, o que você tá comendo aí? Aro, que a gente tá tentando comer minhas esponjas, gente. Aro, que não pode ficar com isso, não. Aro, que não pode ficar com isso. Bom, vamos aplicando aqui a base. Meu Deus, eu não sei quanto tempo vai ficar esse pincel. Vou passar mais um pouco. Dois pumps. É duas apertadinhas, gente. Duas coisinhas. A base tem a cobertura muito boa e o pincel já ajuda, né? Então, vamos lá aqui. Vocês tão vendo que o pincel é muito prático. Não tem dificuldade pra aplicar com ele. E esse daqui é o tipo de aplicação, gente, que ele necessita. Você não consegue aplicar com ele, como a gente foi ensinado das batidinhas. Ele não fica... Eu nunca tentei, né? Eu sempre apliquei a arração. Mas eu não curti muito batendo. Eu prefiro o arrastar com ele, né? Eu prefiro que o acabamento dele, no arrastar, fica mais bonito. Mas se você quiser, você pode experimentar aplicar batendo. Porque às vezes a gente faz com a base, né? Aplica batendo, né? Dando as batidinhas. Então é isso. Eu já tô com a pele praticamente toda coberta. E é claro, que a gente pode dar uma segunda camadinha aqui só pra ficar aquela cobertura maior. Mas olha pra vocês verem como ele deixa a pele bem bonita, bem natural. E parece que tá de base. Parece que ela fica muito... Tá vendo, ó? Fica bem naturalzinho. A cobertura dele, a base, então, é uma cobertura boa. E o pincel desse acabamento, então, fica bem bacana, né? Agora nós vamos aplicar o meu corretinho e da Vivay. Ele é bem... a cobertura dele é bem alta. Eu vou aplicar um pouquinho dele aqui. E vou espalhar. Que aí ele já vai conseguir, já vai iluminar. A cobertura dele é bem alta. Ele é bem mais clara, que eu vou empalhar aqui. Então eu já vou aplicar ele aqui, sendo que eu vou iluminar. Tá vendo? Tá vendo? E aí eu vou vir com um pincelzinho cabuque, né? Pode vir com a esponjinha que você preferir. Dando batidinhas. Aí, tá vendo como ele já corrige ele ainda? Porque ele tem uma cobertura muito alta. E ele tem... Ele é um pouco mais claro que a minha perna. Então, eu comprado outro. Com esse aqui que eu comprei, é o fato. Eu acho que eu deveria ter pegado o cinto. E o que eu vou utilizar aqui agora? Então, eu vou aplicar uma quantidade muito grande. Porque eu sei que a pigmentação do produto. E também do pincel que me dá... Eu vou aplicar entre o meu contorno e onde eu estarei o iluminador, tá? Que seria aqui, assim, mais ou menos. E eu vou espalhar ele com a esponjinha. Trazendo levemente pro agente. Vou utilizar esse daqui da Colos, tá? Líquido também pra aplicar. Aqui na região. Aqui eu quero que eu venha. Vou aplicar um pó solto pra selar aqui essa região. Que é esse daqui da... O da Playboy, que é um dos meus favoritos. Eu já só dou uma batidinha aqui. Vou aplicar uma maquinha. Porque quando você selar, se você selar com maquinha, fica lá a maquinha, tá? Então, eu vou selar pra usar essa esponjinha aqui da Make One. Eu vou usar essa esponjinha, gente. Eu vou aplicar aqui no meu... Embaixo do meu olho pra eu poder selar. Deixa eu balançar um pouco pra que ele... Esse aqui vai acabar, né? Tô tendo a acabar, né, meu filho? Não vai acabar não pra eu poder selar. Vamos lá. Tô tendo aqui. Ó. Aí você já vê uma diferença de um aro pro outro. Principalmente na questão dessa voltinha aqui do olho. Ela já dá uma sumida. Eu acredito que esse pó lhe dá uma certa preenchida nessa parte. E faz total diferença no meu resultado final da minha pele. Eu também selo essa parte aqui. Eu faço uma mistura do novo... Do novo... Efeito liquid com o efeito cardápio que eu gosto, tá? Mas você pode utilizar como você achar melhor, tá bom? Bom, é assim que eu faço a minha pele, né? Aí agora você vai terminar o seu olho, vai selar, enfim. Eu vou fazer o olho, que vai ser coisa pra um próximo vídeo. Porque esse vídeo já tá ficando gigante. E se você quiser saber como ficou essa maquiagem, você assiste o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, beija com Deus e tchau! Tchau! Tchau!